Jesus, Mestre querido e generoso, concedei-me forças ao coração enfermo e perverso, fortalecei a minha vontade vacilante, e se possível, meu Salvador, dai-me a graça de ouvir Alcione antes de partir. Bollocks. Alcione, 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 Alcione! Passar bem. Passar bem. Eu vi! Eu vi! Ah, meu tio! A jovem Vila Mil, ela dá a impressão de uma criatura angelical, divinamente inspirada, e ela fala sobre todos os assuntos com a ponderação de um espírito esclarecido e afetuoso. Suas emoções tornaram-se ainda mais fortes, ao relembrar o seu amado Carlos. Que na certa estaria à sua espera em Ávila. Morreu ao abandonar as salas imundas, era mil vezes melhor do que incompleta a nudez. E ser submetido aos olhares espudorados e torturadores. A filha de Cirilo entrou em silenciosa meditação. Sua afetividade, bem como um espírito de renúncia. Se eu soubesse que ia te causar tão forte abarco, eu não teria feito essa surpresa. Tomarei então o hábito religioso, a fim de continuar os programas de Cristo. Não faltarão deserdados, doentes ou enjeitados, para quem Jesus continua pelos caminhos do mundo. Com a doação de todos os seus bens à companhia de Jesus, consegue um cargo de confiança no tribunal da Santa Inquisição. Graças ao qual, consegue vingar-se, perseguindo o sedutor de sua mulher. Pouco a pouco, a atmosfera pesada e sufocante dos interesses mesquinhos, vão lhe entorpeçando o espírito. Maria de Jesus Crucificado, eis a quem é a serva do Senhor. Faça em mim, segundo a tua palavra.